Carnaval é na TV Padre Cícero e TV Juazeiro do Norte. Domingo dia vinte e três de fevereiro estaremos ao vivo no bairro Socorro em Juazeiro do Norte no Ceará transmitindo os desfiles das escolas de samba da região do Cariri. Baianas, passistas, muita gente bonita e samba enredo. Carnaval é na TV Padre Cícero e TV Juazeiro do Norte.